E os estudantes de escolas públicas de Brasília já estão marcando os passos e finalizando o enredo para fazer bonito no desfile de 7 de setembro. A repórter Isabela Azevedo acompanhou o ensaio. Bandeiras, instrumentos e coreografia. Tudo pronto para o dia da independência. Ao todo, mil crianças e adolescentes de escolas públicas e particulares vão participar da festa. Vai ser um dia para reunir os amigos do colégio e pensar sobre o que significa ser brasileiro. Eu tenho um orgulho de ser brasileira porque é uma forma de... porque o povo brasileiro é muito acolhedor, um povo muito... não tem como explicar porque tem muitas qualidades do povo brasileiro. O Brasil é um país que une as pessoas, é um país que... deixa eu ver... que nos recebe, que nos acolhe. É um país bem legal. O desfile vai durar 15 minutos e o desafio é sincronizar toda essa turma para fazer um espetáculo bem bonito no dia 7 de setembro. No começo, foi difícil acertar o passo. Mas logo o grupo pegou o jeito. A coreografia está tranquila, só que ainda tem umas partes que a galera ainda está pegando, né? É muito nervosismo. A gente tem que fazer de tudo para não errar, bem se esforçar muito, porque também é na frente do país inteiro, em rede nacional, mas a gente vai se esforçar. Neste ano, a música tema do desfile é Aquarela do Brasil. A canção de Ari Barroso vai simbolizar a variedade das nossas riquezas culturais e naturais. A gente está buscando mesmo levar um foco, passar uma mensagem que a música passa, não só tocar por tocar, mas sim levar uma mensagem, que é isso que a gente tenta fazer com a música.